Quando tudo parece Quando tudo parece desabar Os problemas são demais Às vezes eu não vejo a solução Mas essa vida é mesmo assim Quando tudo parece desabar Eu ergo os olhos para o céu A minha fé não está no que eu vejo Eu tenho um Deus que vai lutar por mim Eu estou na rocha eterna E jamais vou me avalar Eu confio no meu Deus que está Comigo até o final Quando tudo parece desabar Eu ergo os olhos para o céu A minha fé não está no que eu vejo Eu tenho um Deus que vai lutar por mim Eu estou na rocha eterna E jamais vou me avalar Eu confio no meu Deus que está Comigo até o final Eu estou na rocha eterna E jamais vou me avalar Eu confio no meu Deus que está Comigo até o final Eu estou na rocha eterna E jamais vou me avalar Eu confio no meu Deus que está Comigo até o final Eu estou na rocha eterna E jamais vou me avalar Eu confio no meu Deus que está Eu confio no meu Deus que está Comigo até o final Eu confio no meu Deus que está Por muitos relacionamentos não darem certo É o conflito Ele destrói o amor e a alegria de viver em comunhão com quem amamos É claro que ninguém está livre de enfrentar problemas Mas podemos enxergar com mais clareza Mas podemos enxergar com mais clareza os efeitos destrutivos do conflito E encará-lo para mudar de atitude Esta é a proposta do livro Mentes Tranquilas Aprenda a desenvolver o equilíbrio interior E afastar a discórdia dos seus relacionamentos Através dessa leitura Boa leitura Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim E aí